Bom dia, com muita alegria, vai, vai, mais, mais alegria, cadê o bom dia do Sandro Pires, o seu amigo, aqui no SBT, 11 horas, estamos ao vivo, é, ao vivo, chegando aqui com o primeiro impacto interior, e o senhor, e a senhora, e as crianças, os jovens, tá tudo bem com vocês? Como é que foi a passagem de ano? Só da gente estar aqui, vivo, firme, forte, com disposição, a gente já tem que agradecer ao Papai do Céu. E que venha um ano de 2024, né, de muitas boas notícias, um ano de muita saúde e realizações. Vamos lá, vamos em frente, tem que desejar, mas também tem que buscar o nosso sonho. Você sabe que o primeiro impacto começou aí em dezembro, e agora, né, vamos reforçar esse ano, né, transmitindo aqui de São José do Rio Preto para toda a nossa região, quase 200 municípios. A notícia em primeira mão, você sabe que a notícia chega primeiro aqui, no SBT interior, com o primeiro impacto. E olha, vem junto comigo, vem junto comigo, hein, olha, a nossa equipe acompanha o desaparecimento, atenção, o assunto é sério, desaparecimento de uma família de Olímpia. Nós temos as imagens aí desta família, é, uma, toda, toda a nossa região se uniu, inclusive nas minhas redes sociais, né, compartilhei essa notícia sobre o desaparecimento do casal com a figa adolescente. O casal é de Olímpia, todos eles são. O casal veio a Rio Preto há quatro dias comemorar o aniversário dela. Com eles estava a figa adolescente. E desde então, os familiares não têm informações. Atenção, região, atenção, São José do Rio Preto, Olímpia, Votuporanga, é, todo mundo que está acompanhando a gente, Mirassol, Esses locais são onde o veículo do casal e da figa desta família foi visto. Um carro Gol Prata foi visto passando pela nossa região, mas até agora nenhum sinal deles. Nossa equipe está em cima do caso, em contato com os familiares, em contato com a polícia. Muitas hipóteses estão sendo levantadas, né, a gente está aqui no momento de expectativa, junto com a família, para que todos sejam encontrados sãos e salvos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer novas informações, como está a investigação da polícia, né, como é que está a busca pelo paradeiro destas pessoas. Daqui a pouquinho, aqui no Primeiro Impacto Interior, a notícia pede passagem e a gente já vai levando para você. Olha, um grave acidente agora pela manhã em Rio Preto. Uma pessoa morreu, Melissa Alcântara. Oi, Sandro, a gente está aqui na estrada municipal José Perozin, que liga os bairros Jardim Felicidade ao Solidariedade. E logo cedinho, um motoqueiro que levava um adolescente de 14 anos na garupa, acabou vindo nesse sentido que a gente está mesmo e batendo naquele poste. O piloto da moto morreu no local, o adolescente bastante machucado, foi socorrido e encaminhado para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. A polícia ainda não sabe direitinho o que aconteceu, qual a dinâmica desse acidente. A gente olhando aqui, olha, não tem sinal no chão, não tem nada que explique realmente o que levou esse motoqueiro a ir direto contra o poste. Mas a Ana, Sandro, estava passando logo depois que o acidente aconteceu e viu ali todo o atendimento a esse adolescente. Um susto, não é, Ana? O que você presenciou? Sim, foi um susto bem grande, né? Nós estávamos passando e já logo deparou com um moço que estava deitado aqui, com a cabeça para baixo, cheio de sangue. Meu esposo parou o carro à frente, tinha duas pessoas no local. E uma das pessoas que estava no local presenciou que os dois vinha vindo, né? E rapidamente o moço bateu no poste e já caiu ali onde ele ficou e o outro pulou, assim, da moto e ficou todo cheio de sangue. Foi bem, assim, assustador. E quando você chegou, esse adolescente estava consciente, estava conversando? Como é que ele está? Ele estava vazando muito sangue com um corte bem profundo na cabeça, perdeu muito dente da boca, soltando muito sangue pela boca. A gente perguntava qual o seu nome, aí ele falava devagarzinho, Rainã, aí onde você mora, aí ele falou onde morava, perguntei qual rua, você sabe me dizer, aí ele desmaiava, quando ele voltava eu perguntava qual a rua, aí ele falou novamente, mas não soube da explicação do número da casa, ele desmaiava e ele acordava, desmaiava e acordava. Olha, Sandra, a perícia já esteve aqui no local, a funerária também já recolheu o corpo e um detalhe chama bastante a atenção, porque quando os policiais chegaram e quando a Ana passou, a moto já não estava mais aqui. E ela estava me contando que uma pessoa que chegou um pouquinho antes dela, disse que um homem passou, falou que conhecia a vítima, pegou a moto e saiu. A gente realmente não sabe o que aconteceu, se ele realmente conhecia essa vítima, se tentou ajudar, mas aí ajudar levando a moto embora. Todas essas informações a gente vai tentar depois obter conversando com a polícia. Mas fato é, nesta manhã, nesse primeiro dia do ano, uma notícia tão triste, não é um acidente de moto, aí duas pessoas nessa moto, uma delas morreu e outra foi socorrida em estado grave aqui para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Está ok. Muito obrigado, Melissa. Olha, que triste. Lamentável, né? Mais um acidente. Aliás, daqui a pouquinho, no primeiro impacto, a gente vai falar sobre uma outra morte. Nossa equipe posicionada em Araçatuba vai trazer todos os detalhes a respeito dessa morte, envolvendo também um motociclista. Nesse caso aí, eu não sei se tem imagens do local, para que a gente possa trazer uma informação colhida pela nossa equipe lá, com algumas pessoas que conheciam esse rapaz, que infelizmente morreu, parece que ele tinha saído de uma festa e teria ingerido bebida alcoólica. Mas essa informação não está ainda confirmada, né? A gente só lamenta. Agora, a polícia tem que apurar também, porque pode ter acontecido de um outro veículo, um carro, por exemplo, ter causado a perda de controle aí desse motociclista e ele ter ido aí ao poste, né? Lamentável. Olha só a imagem, porque é uma pista simples, né? Pista simples, não tem marca de freio, nada. Então, é possível isso daí, vai ser apurado pela polícia, se ele perdeu o controle sozinho, ou se outro veículo fez com que ele perdesse o controle e se dirigisse aí ao poste. Impacto foi feio, hein, gente? Você viu o velocímetro lá? Tá solto, lamentável, a gente fica aqui agora torcendo pela recuperação desse rapaz que foi levado à unidade hospitalar em estado realmente bastante sério, hein? Bastante sério. A gente continua aqui com o primeiro impacto interior e você vem junto, porque a notícia não para. Um homem de 38 anos foi morto a tiros no final de semana no bairro Solo Sagrado, região norte de Rio Preto. Você tá vendo o momento em que o atirador desce da moto, ó, e vai lá, ele tinha o alvo dele e o outro ficou esperando com o parça pra empreender em fuga. Segundo informações apuradas pela equipe do SBT, esses homens, na moto, sem placa, foram até a casa da vítima e o garupa aí, como você viu na imagem, desceu armado e entrou na residência. José Rodrigues de Souza Oliveira estava sentado na varanda quando foi atingido por vários tiros de uma arma 9 milímetros. Após a ação, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. Se você tem informações, reconhece, ó, na câmera aproximada, reconhece pelo porte físico, porque os dois foram, é lógico, com capacete, moto, sem placa pra não serem identificados. Hoje, qualquer rua, existem câmeras de segurança e essa aí mostra muito bem a ação. Eles devem ter passado antes, avistado a vítima lá, sentada na área, e aí depois retornado pra efetuar os disparos. A perícia esteve no local e o crime segue em investigação pela Delegacia de Homicídios de Rio Preto. Repito, atenção Rio Preto, atenção região norte, você que tá acompanhando a gente, é primeiro impacto interior, levando a informação, levando a notícia, levando a imagem, se você tem notícias aí, reconhece mais ou menos pelo porte físico, conhece, liga pra polícia, porque, né, o garupa matou e o outro tava ali esperando pra empreender fuga. Que violência, hein, gente? Em plena luz do dia, você vê, ó, outros veículos passam por ali, eles não tão nem mais aí, né? Não estão nem mais aí, é lógico que a polícia vai apurar agora o que aconteceu, o porquê desta execução em São José do Rio Preto. Estamos ao vivo neste dia primeiro, com bastante vontade de trabalhar, 11h10. Pessoal tava falando que eu peguei o terno do Roberto Carlos, emprestado. Não é o terno dele, não. Esse é, é meu, é do nosso parceiro, da Lada de Sote, do Iguatemi. Tá bom, pessoal? Zoando já, no primeiro dia, que? Olha lá. Ah, é do, do, do Carlos Alberto? Ah? Ah, é da praça? É, ô, a praça é tanto, nossa. Estamos chegando aqui com o primeiro impacto, primeiro dia do ano, levando a notícia de bandeja pra você. Eu sou o garçom da informação. Vem junto. Daqui a pouco, você vai ver que em Mirandópolis, um jovem de 18 anos, que estava na garupa, morreu durante um acidente. O Rodolfo Pardini traz esse destaque pra gente. Oi, Sandro. Bom dia. Esse caso foi fim de semana em Mirandópolis. Segundo informações da polícia, o motociclista estava com esse jovem de 18 anos na garupa, empinando a moto, quando esse motociclista que pilotava percebeu a presença dos policiais da viatura e resolveu fugir. Na fuga, a moto bateu em um carro e o garupa acabou morrendo. O motociclista que pilotava fugiu, mas ele foi preso em seguida pela polícia. Já, já, eu atualizo essa história. Estou junto aqui com o repórter cinematográfico Gustavo Torrente. Daqui a pouquinho eu volto. Ok, Rodolfo. Apresentador que também encara aqui. A nossa equipe é pau pra toda obra, né? Você viu, o Rodolfo apresenta o SBT Interior e também no esquema de plantão. Tamo junto, Rodolfão. Daqui a pouquinho ele chega lá no local e traz essas informações aí a respeito desse acidente que acabou o vitimando o carona. Também vai entrar no carona a pessoa empinando, gente. Olha só, né? Depois vai empreendendo fuga. Daqui a pouquinho mais detalhes pra vocês. E olha, um grave acidente deixou dois mortos e um ferido durante a madrugada de hoje em Aspasia, próximo a Jales. O Lucas Piccolo ao vivo tem as informações. Foi um capotamento, é isso, Lucas. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que acompanham o primeiro impacto interior. Isso mesmo. Esse acidente aconteceu por volta da uma hora da manhã da madrugada deste dia primeiro de janeiro, segunda-feira. No carro, o carro era um Fiat Uno, tinham três homens dentro desse veículo. Eles saíram da cidade de Aspasia com sentido a Santa Salete. E no meio do percurso, então, numa estrada, ali o motorista estava conduzindo normalmente quando um animal atravessou a pista. ele, assustado, tentou desviar desse animal e acabou capotando o veículo. Tanto o motorista quanto o outro homem que estava do lado do banco do passageiro ficaram presos ali nas ferragens do veículo. O corpo de bombeiros imediatamente foi até o local, conseguiu retirar os dois corpos dessas ferragens, mas eles não sobreviveram, morreram ali mesmo no local do acidente. O outro homem, tinham três pessoas nesse carro, ele estava no banco de trás. Ele foi socorrido, levado até uma unidade de pronto atendimento da cidade próxima, ali à cidade de Jales, passou por todo o trabalho médico ali, Sandro, e já está com o estado de saúde estável, já está em casa, inclusive, e foi ele que passou as informações para a polícia de como aconteceu esse acidente na madrugada dessa segunda-feira. Aliás, animais nas estradas da nossa região são um perigo, né, Lucas? Porque muitos deles têm hábitos noturnos, a gente que trafega aí diariamente pelas estradas da nossa região tem que ter muito cuidado. recentemente, a gente mostrou um acidente do cantor Zé Neto que também teria para desviar de um animal, um gambá, provavelmente, acabou se envolvendo num acidente, capotou o carro, envolveu outros veículos também. Os animais são um perigo e aí é que as autoridades reforçam, né, Lucas? O cuidado que todos têm que ter. Pelo que eu vi nas imagens, parece que também tinha chovido, aliás, a previsão agora, todo mundo achando a virada do ano vai ser de sol forte, teve sol, mas também com chuva isso daí acaba deixando mais perigosa a estrada, né, Lucas? É, Sandro, a gente está no verão, a gente sabe que no verão é mais comum algumas pancadas de chuva, né, então tem que ficar atento porque o calor vai continuar, mas principalmente na madrugada que esses animais têm o costume de passar. Claro que a polícia segue investigando o caso todo para saber a logística do que aconteceu ali no momento do acidente, mas segundo as informações dessa vítima, esse homem que sobreviveu, o animal teria cruzado, o motorista então ali no susto, né, tentou desviar, a estrada aparentemente estava molhada e aí facilitou o capotamento que deixou duas vítimas fatais. É, isso daí cabe o alerta para todos nós, temos muito cuidado ao trafegar de dia à noite, principalmente com o cruzamento de animais, porque no susto, né, você acaba deslocando seu veículo e capotando. Muito obrigado, Lucas, nossos sentimentos aos familiares destas duas pessoas, você que está aí acompanhando a gente, já quase que deu uma, quase que eu derrubo o meu púlpito aqui, calma púlpito, fica aqui que eu não te derrubo, tá chumbado, Alcir? Tem que chumbar aqui o púlpito, viu? Porque de vez em quando, né, eu não tenho luz de ré, você entendeu? O que você está dando risada, Alcir? Eu não tenho luz de ré, não tenho aqueles, os carros têm aquele sensorzinho, né, eu não tenho, então, vão ter que instalar um sensorzinho, nego, sai daqui, sai daqui, você que está aí juntinho comigo, pode participar com a gente, vamos lá, primeiro dia do ano, estamos ao vivo aqui, está reunido com a família, está fazendo um churras, está aí no almoço, o Restodonte, né, trouxe tudo que, comeram, lentilha, comeram, outras coisas, então participe com a gente através do WhatsApp, 17981278656, faça sim o telefone, você pode mandar a sua mensagem, a foto, quero fotos, hein, do pessoal da região daqui de São José do Rio Preto e de toda a região, Araçatuba, Presidente Prudente e Cidades Vizinhas, vem junto com o Sandro Pires, 11 e 17, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o rápido intervalo comercial, né, vamos para o rápido intervalo comercial, estou apanhando esse controle hoje, agora sim, daqui a pouquinho, em Flórida Paulista, olha só, olha o caso, gente, uma idosa, de 86 anos, morreu, após ser atropelada, pelo próprio neto, no quintal de casa, Sandro, mas como foi isso? Daqui a pouquinho eu te conto, viu, não saia daí. 11 horas e 19 minutos, você continua comigo, agora nós vamos falar sobre uma fatalidade que abalou uma família de Flórida Paulista no final de semana, uma idosa de 86 anos, morreu após ser atropelada pelo próprio neto no quintal de casa, vamos falar ao vivo com o Flávio Zani, Flávio, como é que foi esse caso triste, né? Bom dia, meu amigo. Olá, Sandro, muito bom dia para você e para todos os telespectadores do Primeiro Impacto Interior, um bom ano novo a todos, infelizmente a gente começa o ano com uma notícia muito triste que vem de Flórida Paulista e que também é um alerta, viu, Sandro, porque nesta época do ano são comuns casos de parentes que vêm de outras cidades, vêm de carro, não é? E aquela garagem que o ano inteiro recebe um ou dois veículos ou o quintal acaba tendo mais carros aí desses parentes que vêm de fora e aí quando você vai manobrar esse carro no quintal é preciso ter um cuidado redobrado aí com as crianças e com os idosos. Isso que eu falei é a síntese dessa fatalidade que aconteceu em Flórida Paulista porque um homem de 32 anos estava manobrando o carro dele quando ele não percebeu que também no quintal estava a avó de 86 anos que estava varrendo esse quintal. Então um não percebeu ali a presença do outro e a fatalidade aconteceu. O neto acabou atropelando a avó. Essa idosa foi socorrida foi levada à Santa Casa de Adamantina mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Quando o neto soube do falecimento da avó ele se apresentou espontaneamente à delegacia de polícia assumiu o fato assumiu que ele havia atropelado a avó e que a causa do acidente tinha sido essa ele foi ouvido pela polícia a polícia científica abriu um procedimento para investigar este caso mas é uma grande fatalidade Sandro e tem mais essa idosa já foi enterrada o corpo dela foi enterrado ontem na cidade de Flórida Paulista no cemitério municipal de Flórida Paulista então mais uma vez a gente reforça esse alerta tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora ao primeiro impacto interior tem parentes que vieram de fora que vieram de carro e que precisam fazer aquela manobra no quintal para que consiga sair com o carro então todo cuidado é pouco Sandro com certeza Zane você disse tudo realmente dos nossos sentimentos aos familiares imagino como é que deve estar esse neto com peso que vai carregar meu Deus do céu que triste realmente muito obrigado Flávio bom trabalho qualquer informação nova ele traz aqui para a gente viu olha um ciclista de 71 anos morreu ontem à tarde após ser atropelado por um carro em Santa Fé do Sul segundo informações da polícia militar um homem seguia na avenida Navarro de Andrade esquina com a rua 29 quando foi atingido por um carro que seguia pela avenida com o impacto a vítima rodopiou e caiu no chão eu vi a imagem e a gente em respeito a você nosso telespectador porque a gente tem que informar a gente tem que trazer a notícia é um fato que aconteceu mas com todo o respeito a família e vocês que estão reunidos aí assistindo aqui o SBT interior a imagem é muito forte por isso que a gente parou ali no momento em que o carro atingiu este idoso a imagem é muito forte gente muito mesmo né então a gente parou ali e depois destravou com a saída do carro que estava em alta velocidade isso daí tem que ser apurado também né o homem chegou a ser socorrido pelo SAMU encaminhado até a Santa Casa mas acabou morrendo o motorista do veículo não teve o nome divulgado né foi encaminhado para a central de flagrantes de Jales onde seria ouvido a perícia esteve no local e as imagens das câmeras de segurança vão ajudar nas investigações para determinar as causas desse acidente ó novamente a imagem a gente vê uma pode colocar de novo ó tem uma faixa de pedestres ó tá vendo ó o outro tá passando uma faixa de pedestres próxima agora o carro ali tava né tava eu não sei não consigo precisar né mas daí tem que ser apurado realmente o que a gente pede para as pessoas né terem muito cuidado muito cuidado cuidado redobrado gente todos nós fazemos um trânsito mais seguro e tenho certeza que ninguém quer né se envolver num acidente envolvendo uma morte então muito cuidado alerta a gente continua acompanhando esse caso olha o outro assunto aqui é uma piscada e uma notícia daqui a pouquinho aqui no primeiro impacto interior ao vivo levando a notícia de bandeja para você nesse horário de almoço primeiro almoço de 2024 a gente vai ver que ainda está sendo procurado o homem que trocou tiros com a polícia na madrugada de domingo na zona norte de Rio Preto você viu ali a viatura com várias perfurações daqui a pouquinho a informação completa para você a gente volta já já 11h25 estamos de volta com o primeiro impacto interior mais notícias para vocês uma aventura de empinar uma moto acabou em tragédia em Mirandópolis um jovem de 18 anos que estava na garupa morreu o acidente aconteceu porque o motociclista fazia manobras e saiu em alta velocidade quando percebeu a chegada de uma viatura da polícia o Rodolfo tem mais informações para a gente que história foi essa hein Rodolfo Fala Sandro bom dia meu amigo bom dia a todos né é uma história lamentável triste que aconteceu esse fim de semana em Mirandópolis aqueles famosos rolezinhos de moto esse acabou em tragédia segundo aí gente segundo informações da polícia militar tem até algumas imagens aí que o pessoal quiser rodar o pessoal de casa poder ir acompanhando este rapaz estava pilotando a moto você percebe que ele estava de capacete só que o garupa estava sem capacete sem nada e aí de repente percebe a presença de uma viatura da polícia militar nesse momento o piloto ele acaba tentando fugir em alta velocidade detalhe Sandro ele foge pela contramão de uma avenida lá da cidade e aí ele acabou batendo de frente com o carro que vinha no sentido contrário esse rapaz durante essa perseguição as imagens também mostram o momento em que o local onde ele caiu mostra que esse rapaz ele ficou caído junto com a moto e o que pilotava um outro motociclista acabou dando fuga a ele uma tragédia realmente sem precedentes só que depois a polícia acabou encontrando este piloto em um hospital na cidade de Andradina ou seja ele fez toda a situação ali empinou a moto que acabou resultando na morte deste colega dele e depois ele fugiu mas acabou sendo preso inclusive o rapaz que deu fuga a ele que levou esse rapaz para o pronto-socorro do hospital de Andradina também vai responder criminalmente por isso em relação ao jovem de 18 anos que morreu ele chegou a ser socorrido mas infelizmente não resistiu e morreu no hospital agora de manhã inclusive Sandro eu conversei com o delegado Tiago Barroca também sobre esse caso ele me disse que este jovem que morreu era filho de um vereador lá da cidade o Emerson comandante então a gente deseja aí o luto o pesar por toda essa tragédia que acabou vitimando esse jovem um rapaz que tinha tudo aí pela frente e a gente vale esse tipo de assunto a gente chama a atenção dos jovens porque segundo o delegado conversou comigo agora de manhã Sandro está muito comum esse tipo de situação na cidade não só em Mirandópolis outros municípios também dos jovens que vão fazer esse rolezinho acabam empinando sem nenhum tipo de segurança e vale ressaltar que esse tipo de infração é considerada gravíssima a multa de 200 quase 300 reais ou seja uma vida que se perde porque o piloto ficou com medo de ser abordado pela polícia acabou fugindo e fatalizando matando esse colega que estava na garupa realmente algo muito triste né Sandro com certeza até aqui em São José do Rio Preto Rodolfo a gente tem esse tipo de rolezinho aí as pessoas empinando motos e só o piloto empinando a moto já é muito perigoso já está errado e é perigoso a gente está tentando preservar a vida deles e quem dirá na garupa se tiver como colocar novamente a imagem ali olha o que que acontece o próprio carona o próprio garupa ele avisa ele avisa ele dá sinal ali na barriga da pessoa vai que tem viatura e a pessoa sabe do risco infelizmente olha só de novo ele dando está chegando avisou para fugir infelizmente foi para a morte dele é lamentável é triste cabe o alerta pode falar Rodolfo e você percebe inclusive ali que estava vários jovens sentados ali em mesas parecia ser um tipo de bar e quando a viatura persegue atrás dessa moto tem um que até grita não vai pegar não vai pegar ou seja é uma situação realmente lamentável esses jovens parece que fazem isso por graça e agora vai ter um pouco mais de cautela porque se acontecer um acidente o risco de morte é grande e detalhe vai ficar preso como esse cara ficou porque o piloto ele passou pela audiência de custódia e permaneceu preso a justiça determinou que ele fique preso porque além de ele vai responder por homicídio a direção de veículo automotor ingestão de bebida alcoólica porque ele fez o teste de bafômetro e ele tinha ingerido bebida alcoólica e também porque ele fugiu ou seja vai responder por três crimes por causa dessa empinadinha que ele deu e resultou em toda essa tragédia ninguém é contra os jovens se reunirem ou numa praça ou em outro local na casa de um amigo para conversar para trocar uma ideia muitas vezes dá uma paquerada mas gente isso daí não se faz colocar em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas porque tem muitos acidentes também que na fuga a pessoa empinando pode acabar atingindo uma criança um idoso qualquer outra pessoa que está na rua então é muito perigoso isso os nossos sentimentos aos familiares aí deste rapaz muito obrigado Rodolfo pelas informações olha um homem de 38 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em mais um acidente como teve acidente hein gente mais um acidente na estrada vicinal Frederico Platzec em Panorama Platzec segundo a polícia militar dois carros bateram de frente um dos veículos chegou a capotar duas vítimas foram levadas para o hospital de Presidente Prudente o homem de 38 anos morador de Panorama ficou preso nas ferragens e morreu no local a perícia agora vai apontar as causas deste acidente estradas estão perigosas você que está indo a uma festa no encontro familiar de amigos muito cuidado gente vai retornar para casa vai com calma se beber não dirija né e saia antecipadamente cuidado porque a previsão do tempo diz que pode chover a qualquer momento o tempo está nublado na nossa região as temperaturas deram uma queda né então muito cuidado ó você que está mandando mensagens aí através do WhatsApp continua mandando tá bom vamos lá o povo de casa quer participar Daniel Damasceno de Barbosa queria desejar um feliz ano novo que Deus te abençoe grandemente tudo de bom e abração do tamanho do nosso interiorzão valeu Daniel olha lá o Daniel quem mais está com a gente Jair Roberto feliz ano novo para todos feliz aniversário para mim parabéns Jair muitas felicidades olha o bolo aí manda ver manda ver Ricardo e Giovana de Rio Preto feliz ano novo 2024 abençoado para você e sua equipe valeu Ricardo, Giovana, Asaf e Enzo Maurício Machado Pires de Birigui ficamos noivos em 2023 agora vamos casar em 2024 Maurício Machado Pires e Edilene Ferreira de Abreu de Birigui feliz ano novo a todos tem aí a foto do casal olha só felicidades para vocês 2024 repleto de felicidades muita saúde Arthur de Aracatuba eu e a minha neta Emily desejando um um ano de bênçãos para você e sua família abençoada valeu olha só que maravilha foto bonita só na selfie daqui a pouquinho tem mais você continua participando com a gente e não deixe de estar aqui comigo o homem da ripada essa foi para acordar né porque feriadão assim o pessoal está acordando meio lento ó agora eu tenho um recadinho para você recadinho especial atenção você já baixou o aplicativo meu rondom vale muito a pena viu essa novidade incrível do supermercado dos rondom vai facilitar muito o seu dia a dia o aplicativo meu rondom vai trazer muita praticidade para você o aplicativo você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser conferir todas todas as ofertas tudo de bom descontos especiais promoções que estão rolando nas lojas além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados rondom e o principal fazer as suas compras online ufa é muita coisa né e o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão o aplicativo meu rondom já está disponível tá para ser baixado agora mesmo na app store e na play store é fácil prático rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade então não perca tempo baixe já o aplicativo meu rondom e garanta todas essas vantagens tudo de bom ó vamos dando sequência aqui vamos falar agora sobre um motorista bêbado que em alta velocidade acabou atropelando e matando uma mulher de 55 anos uma artesã isso aconteceu em Mirassol o corpo dela foi enterrado no final de semana o Flávio Zani volta vivo com a gente para trazer todas as informações a respeito deste caso infelizmente mais né um flagrante aí de irresponsabilidade que terminou em tragédia né Flávio Sandro bota irresponsabilidade nisso viu a artesã Theo Melita Flauzino de 55 anos acabou não resistindo aos ferimentos ela voltava de um jantar com uma amiga isso na sexta-feira provavelmente um momento ali de alegria de confraternização quando ela foi atingida por este carro ali quando ela estava saindo o motorista que atropelou foi preso agora é interessante a gente chegar à conclusão de como que a polícia chegou até este homem porque ele não parou para prestar socorro né a polícia conseguiu identificar a placa do carro através das imagens da câmera de segurança o carro estava na rua Rodrigues Alves em Mirassol com o para-choque amassado e com manchas de sangue sinais que denunciavam que aquele carro era o carro do atropelamento ao chegar até o motorista que já estava ali naquele endereço a polícia identificou que ele estava bêbado ele apresentava sinais de embriaguez agora olha isso Sandro ele disse que havia bebido cerca de 20 latas de cerveja se fosse uma lata só já seria uma irresponsabilidade ele tomou cerca de 20 e pegou o carro e acabou fazendo causando este acidente este atropelamento o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e também por omissão de socorro Sandro agora 20 latas de cerveja bebeu 20 latas de cerveja depois pegou o carro isso não é responsabilidade com certeza até a pé pessoa que bebe 20 latas de cerveja fica deitar na calçada agora pegar um carro meu Deus a pessoa assumiu o risco de matar alguém infelizmente ali no caminho dele você percebe como ele passa em alta velocidade acabou atingindo essa artesã pagou com a vida pela irresponsabilidade da outra pessoa agora é com a justiça agora a justiça tem que ser firme forte nada vai trazer essa artesã de volta mas é importante realmente ter punição lamentável porque poderia ser qualquer um de nós ela estava voltando de um jantar de um encontro com uma amiga estava entrando no carro gente que absurdo lamentável muito obrigado Flávio pelas suas informações 11 horas 39 minutos no próximo bloco a gente vai voltar a gente vai falar sobre o movimento em uma das prainhas da nossa região essas prainhas recebem um grande público nesses dias de festas agora será que com o tempo nublado com possibilidade de chuva vai dar praia não saia daí daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro impacto interior segura aí 11 horas 42 minutos de volta aqui com o primeiro impacto interior vamos falar sobre o desaparecimento de uma família de olímpia está todo mundo acompanhando através das redes sociais a mídia hoje está completando quatro dias que saíram de casa e não foram mais vistos a melissa alcântara está acompanhando esse caso está lá em olímpia e traz todos os detalhes para a gente mel oi Sandro bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente olha eu estou aqui com as irmãs a irmã da mãe e a irmã do pai porque essa família é o pai e a mãe e uma menina de 15 anos a família está desesperada já foi até Mirasol já foi até Votuporanga colando inclusive esses cartazes aqui nos postes para saber se tem alguma informação para saber se tem alguma notícia mas até agora nada viu Sandro a informação oficial que eles tiveram até o momento é de que o veículo dessa família teria passado pelo radar de Mirasol aí depois tiveram boatos de que o sinal do celular de um deles teria aparecido na cidade de Votuporanga mas isso não foi confirmado pela família e era o aniversário da Mirelle que é irmã da Francielle e a Francielle desconfiou porque a Mirelle tinha enviado umas fotos para ela para ela postar não é dando os parabéns porque a Mirelle falou você tem fotos antigas posta essas que são mais atuais e a Mirelle não repostou aí você já estranhou e começou a situação de desespero o que aconteceu a partir daí me conta bom dia bom dia então ela tinha conversado comigo eu tinha postado no meu particular que é no meu whatsapp uma foto antiga nossa parabenizando ela aí ela mandou para mim obrigada também te amo mas se você for postar no meu insta posta foto mais atual nossa e ela mandou umas fotos que ela tinha nossa mais atual bonita toda e eu postei no insta e aí em seguida eu tinha mandado um coração para ela e aí ela não visualizou meu coração depois no final da noite eu entrei de novo no minista ela não tinha curtido não tinha repostado ela deve estar curtindo saiu no dia seguinte mandei mensagem para ela ela também não visualizou mandei mensagem para o meu cunhado que é o divago ele também não visualizou mandei mensagem para a Isabelle minha sobrinha também não visualizou entrei para trabalhar antes de mim entrar para trabalhar eu liguei no celular dos três e só chamou quando eu saí para o meu jantar eu liguei de volta só dava desligado mandava mensagem só ia um pauzinho aí foi onde que eu senti dentro de mim alguma coisa está errada mandei mensagem para os meus irmãos alguém falou com a Mirelle ontem não aí eles vieram até um irmão veio até a Geise perguntou para ela ela falou não eu não vejo eles também chamei até inclusive para vir jantar em casa fazer alguma coisa para comemorar o aniversário da Mirelle eles não apareceu ninguém me respondeu e aí a gente começou a procurar entre amigos alguém falou com os dois alguém viu os dois ninguém viu meu irmão decidiu ir na casa deles os cachorros estavam lá fora na varanda a moto estava na varanda com a chave da ignição só não estava o veículo a casa toda fechada aí a gente já bateu um desespero os cachorros sem alimento passarinho pendurado também ali fora aí foi onde que a gente começou a fazer a busca entre famílias e amigos conhecidos quando foi na em torno de uma onze e meia meia noite a gente foi até Barretos para fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento porque ninguém sabia ninguém viu ninguém sabia deles aí assumiram completamente e a família pode chegar aqui mais pertinho o Geise a Geise que é a irmã do Divago eu cheguei você estava aqui no celular nessa tentativa nessa busca desesperada mesmo exatamente inclusive na hora que você chegou nós tínhamos recebido uma ligação de uma pessoa de outra cidade falando que tinha visto a publicação como que estava se realmente era verdade porque estava repostando então assim a partir do momento que nós entendemos eu conversei com ele no dia anterior vamos fazer alguma coisa para a Mirelle ele falou não eu vou levar ela para comer fora falei tudo bem chegou na quinta-feira eu conversei com a Mirelle normal durante a manhã dei parabéns nós conversamos ali e quando foi à tarde eu fiz uma janta aqui mandei para ele vem para cá cadê vocês vamos comprar um bolinho ali no Ikigami para ela vem para cá já estou acabando quase a janta e aí foi quando ele não visualizou mandei para ela Mi cadê vocês vem para cá já estou quase finalizando a janta é peixe o Divago gosta Isabela adora você também que eles já tinham vindo aqui outras vezes e nada tudo bem a minha tia estava aqui eu falei assim ai por que eles não estavam visualizando será que aconteceu alguma coisa era comum eles saírem sem avisar para viajar não inclusive quando o irmão dela veio aqui em casa né na sexta-feira falou Geis você ficou responsável porque todas as vezes que eles iriam viajar para a praia ou algum lugar ficava aqui dois dias que seja eu ficava responsável pela casa pelos cachorros entendeu ficava lá dando uma olhada e tudo mais teve uma vez inclusive que eles saíram só os dois numa viagem de sete dias a Isabela ele ficou comigo os sete dias ela falou tia não quero ir que eles andam bastante eles não param eu imagino a aflição e o que tem atrapalhado bastante viu Sandro são as informações desencontradas notícias falsas que deixam a família ainda mais angustiada ô Melissa aliás eu vou pedir para você ficar aí na casa dessa família que a gente agradece de receber a gente para trazer ao vivo esse caso que inclusive eu repostei aí nas minhas redes sociais porque a gente toda a comunidade de Olímpia toda a região está bastante apreensiva mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com você principalmente para falar como é que estão as investigações da polícia o que a família tem de oficial porque como você disse são vários boatos que estão saindo várias informações isso daí só deixa mais apreensiva a família então eu vou pedir para o pessoal respeito com a com a família e daqui a pouquinho você que está querendo saber dessa notícia o desaparecimento dessa família Rádio Olímpia daqui a pouquinho mais detalhes tá bom vamos falar agora de uma mulher que foi presa ao tentar entrar com uma porção de droga no corpo é isso mesmo esse caso foi no final de semana o Rodolfo Pardini tem os detalhes para a gente Rodolfo Alessandro lá em Lavínia tem essa penitenciária de segurança máxima então essa mulher ela veio de São Paulo iria visitar um detento mas a polícia não informou qual é o grau de parentesco desse preso que estava lá na penitenciária o fato é que ela tentou entrar na penitenciária com drogas só que para você entrar na unidade você passa por um rigoroso sistema de segurança tem a revista no caso são as agentes que fazem a revista tem também aquele aparelho de raio-x e aí eles encontraram algo diferente no corpo dessa mulher ao ser indagada ela confessou que estaria com maconha dentro do corpo ela fez um formato de ovo inseriu dentro do corpo e aí as agentes acabaram encontrando isso chamaram a polícia militar e ela acabou sendo presa por tráfico de drogas mais um caso de pessoas que tentam entrar em presídios levando drogas essa mulher acabou se dando mal viu Sam acontece bastante viu acontece bastante muitas vezes pessoas de fora como eu já disse aqui em outras oportunidades que são aliciadas ou então forçadas a tentar levar droga nesse caso aí inserindo no próprio corpo acontece bastante por isso os agentes o pessoal que faz a fiscalização na entrada está de olho nisso muito obrigado Rodolfo pelas suas informações e olha vamos ver como é que está a movimentação em uma das prainhas da nossa região Lucas Piccolo cadê o Lucas olha lá olha o vidão é aí sim Lucas ô Sandro beleza tudo bem tudo tá tudo tranquilo aí até esqueci que a gente estava ao vivo aqui eu estou aqui na prainha de Buritama quer uma aguinha de coco não mas está tudo ótimo até esqueci é então vou pegar ali já tomei uma na verdade ali no cosque aqui em cima aí pedi outra né estava esperando chegar até me esqueci que a gente estava ao vivo dia 1º de janeiro né Sandro com certeza mas está vazio aí ô Lucas mas enfim a gente está aqui na prainha de Buritama não está cheio várias pessoas aqui o pessoal está aqui olha o menininho ali manda um abraço aqui oi valeu virou o ano né Sandro Pires e o pessoal está aqui então na prainha de Buritama curtindo muito esse clima solzão calor o céu está bem aberto poucas nuvens então é para curtir essa temperatura alta mesmo e esse começo de ano entendi é engraçado né como que a nossa região é muito grande muito extensa né cada um com a sua característica por exemplo aqui em São José do Rio Preto a máxima a temperatura máxima deve ficar aí 27 28 graus tempo nublado aqui possibilidade de chuva araçatuba também só que olha onde ele está ali solzão raiando lá tem que aproveitar não é verdade ou com chuva ou com sol mas deixa eu te falar deixa eu te falar ó o pessoal está na sombra aqui porque a prainha não é uma praia comum ela passou por toda uma reformulação ficou 3 anos parada inclusive teve investimento de quase 2 milhões de reais do governo do estado agora até que osque tem aqui na prainha olha essa família aqui na sombra vamos falar com o pessoal aqui ó já está tendo churrasquinho aqui carninha tudo bem pessoal bom dia vai arranchar lá o pessoal está curtindo aqui ó o pessoal curtindo aqui tomando uma cervejinha Sandro comendo uma carne bom dia qual que é o seu nome? bom dia o Alisson o Alisson está na cervejinha aqui e você mora onde? Berigui olha lá vai lá curtir né um lazerzinho ver os fogos e ver a família que o ambiente aqui está top o que você está achando aqui então da movimentação do pessoal? está gostando aqui da estrutura? muito bom ficou bem evoluído ficou bem chique uma prainha bem da hora ficou bem organizado ficou chique certo obrigado boa cerveja para você então e tem um amigo aqui também só na cerveja bom dia qual que é o seu nome? Reginaldo Reginaldo está acompanhando também o Alisson aqui? está curtindo o clima? opa sobrinho seu? é meio junto? sempre junto mora em Berigui também? Berigui também veio aqui passar a virada só para aproveitar a prainha? só para curtir o que você está achando aqui então desse dia 1º de janeiro dia ensolarado? muito bom muito organizado muito top quero saber de vocês agora quais são as metas de vocês para esse ano que começou hoje? quais são os maiores objetivos as maiores ambições de vocês? saúde, paz e praia muita praia principalmente né? muita praia e você Alisson quais são as metas para esse ano? mesma coisa muita praia muita saúde muito amor só alegria só uma curtição vou até pegar uma carinha aqui viu o senhor mas ó carne você não tem você viu? carne você não tem não é não Alisson? tem carne no estúdio ou não? tem só aqui só aqui com a gente aqui ó só na praia viu o senhor aí ó é agora o Lucas é esperto você vê? chegou lá mansinho chegando como é que está? a expectativa já vai ficar lá no churrasco viu? pode avisar o cargo na redação lá em Arassatuba que o Lucas vai ficar ali quer falar aqui ó o menino quer falar com a gente também bom dia qual que é o seu nome? Enzo Enzo você está curtindo muito a prainha? sim nadou muito já? já o que você mais está gostando aqui desse ambiente? o rio o rio? e o calor? não muito forte o calor né? tem só no rio pra se refrescar né? valeu valeu é isso aí então Sandra o pessoal curtindo aqui ó tem os quiosques também tem claro o rio o sol muito forte então clima perfeito é pra aproveitar esse dia esse primeiro dia de janeiro inclusive esse moço aqui disse pra mim acompanha o SBT manda um abraço lá pro Sandro que está te ouvindo Sandro Pires um abraço valeu bem vindo sua pra pro SBT valeu foi legal pra caramba ficou legal mesmo 10 obrigado sou seu fã cara valeu valeu Sandro aí o pessoal mandando um abraço pra você valeu diga aí que eu agradeço o carinho deles e agora curti você viu que beira de rio o pessoal tem até desculpa o patrão ligando os amigos nem celular quase pega quase que o sinal cai aí valeu Lucas curta aí tem que curtir também vamos voltar a falar com a Melissa que está lá em Olímpia Mel nós temos informações oficiais a respeito do desaparecimento do casal quando a Mel estiver preparada lá a gente fala com ela que está reunida com a família os familiares desse casal que desapareceu junto com a figa de 15 anos eles são de Olímpia saíram de Olímpia pra Rio Preto pra comemorar o aniversário da mulher e aí desapareceram há 4 dias ninguém tem informações não atendem celular ninguém sabe onde eles estão segundo informações que a gente está apurando ainda o carro um Gol Prata teria sido visto pelo radar em passando por Mirassol e depois em Votoporanga né mas isso aí está sendo apurado pela polícia né que está aí vasculhando a nossa região né importante aí quem viu quem tem alguma informação que procure a polícia porque há uma duas famigas né famiga da da moça famiga do rapaz também está todo mundo desesperado Mel existe aí só pra gente finalizar a gente está no finalzinho aqui do primeiro impacto interior né quais são as informações oficiais passadas pela polícia a família e a gente reforça aqui que as pessoas não podem ficar jogando boatos ali né porque isso aí além de atrapalhar as investigações né deixam a família mais apreensiva olha o telefone das meninas aqui não para viu Sandro e de oficial é que as investigações estão caminhando mas a polícia não atualiza é muito sobre o passo a passo é isso Fran isso isso mesmo é a gente como aqui é uma cidade assim que a gente não tem um posto policial não tem uma delegacia 24 horas a gente tem que ir pra cidade fora boletim de ocorrência mesmo a gente teve que ir pra Barretos meia noite pra fazer o boletim de ocorrência a gente vai aqui portas fechadas entendeu então aí fica muito mais difícil da gente ter uma notícia de sabe de concreta não é e sobre essas notícias falsas que circulam aí de maneira tão intensa a Geise tava aqui me mostrando um vídeo logo meia noite 15 e 15 é isso o vídeo que foi o aniversário da Mirelle esse vídeo aí tá o marido e a filha chegando ali com as velhinhas pra soprar porque uma das notícias era que o casal estava brigando tinha problemas então o que eu acabei de ver aqui Sandro não é nada disso eles estavam ali em perfeita harmonia pelo que vocês sabem e a gente observou sim exatamente eles chegam no quarto ali fazendo uma brincadeira né com uma velhinha de 3-0 que deve ser tá ali no momento e colocaram em cima de 2 cupcakes e chamou ela pra cantar parabéns ali e chama ela pra soprar e nisso como você mesmo viu é os 3 dando um risado o tempo todo com perfeita harmonia né virou ali o dia 28 o aniversário dela eles já fizeram essa comemoração surpresa pra ela e amanheceu o dia né ela manda ainda estamos saindo pra ir tomar café e almoçar com os meus pais e aí quando depois chega ali por volta das meio dia meio dia e pouquinho a gente já perdeu o sinal com eles né dá pra explicar qual é o sentimento de não saber o que aconteceu onde eles estão como eles estão o sentimento é de desespero e ao mesmo tempo muitas perguntas porque uma família tão jovem como essa é impossível terem sumido do nada eles nunca saíram sem deixar alguém avisado ou daqui sabia ou do lado de lá sabia entendeu e aí quando a gente vai confrontar as informações ninguém sabia de nada a gente entrou na casa a gente quebrou o cadeado da casa louça por fazer varal com roupa ela devia estar dobrando a roupa porque a roupa tá num cantinho dobrado e o resto tá no varal cachorro pra fora só com a ração do dia então assim as motos tem duas motos de trabalho tava com a chave capacete se fosse uma viagem os carregadores dos celulares estão na tomadas entendeu então assim eles saíram também com relatos da vizinha que os dois que os dois estavam arrumados as meninas estavam de vermelho as meninas estavam de vermelho ele não tinha colocado a camisa ainda ele estava de calça e tênis então assim realmente vamos lá vamos almoçar pra comemorar o dia e num período que já é tão difícil que a gente fica mais reflexivo que é o fim de ano essa virada de você você tava me contando foi aniversário da sua mãe é aniversário da minha mãe hoje meu Deus então pra nós tá sendo muito difícil porque ela eles desapareceram no dia do aniversário dela nós não teve oportunidade de dar um abraço minha mãe não teve oportunidade de dar um abraço na filha e hoje virada de ano primeiro dia do ano aniversário da minha mãe e ela não tá aqui eles não estão aqui entendeu então pra gente não sei nem não tem nem o que palavra não sabe nem o que a gente não sabe nem o que usar o que falar porque o momento é de desespero é angústia é aquele aquele sentimento de de não conseguir nada sabe impotência não é e a nossa forma de ajudar não é Sandro é deixando aqui as fotos dessa família pra se alguém tiver uma notícia concreta que procure a polícia a gente vai continuar acompanhando faço questão amanhã a gente volta a falar desse caso mostrar as fotos porque esse é o nosso objetivo de encontrar essa família Melissa muito obrigado agradeço aí a família por abrir as portas pra falar com a gente tá bom muito obrigado meio dia um minuto fique agora com o esporte SBT Esporte amanhã a gente volta 11 horas da manhã até lá tchau A CIDADE NO BRASIL